Música Os três sinais que começam a falar pra você que é um alerta pra você repensar a sua carreira Mas não necessariamente repensar o que você faz, mas sim repensar um todo Aonde você tá, o que você faz, com quem você se relaciona na empresa Porque tudo isso tem uma relação no final das contas, né? E aí consequentemente a gente acaba sendo impactado com isso Se você tem um amigo que você sabe que tá passando por esse momento Que quer refletir, que não sabe bem o que quer fazer da vida Mas tá ali meio incomodado, meio insatisfeito e chega um momento que fala assim Cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei o que Chama essa pessoa pra live, então já encaminha aqui pra essa pessoa Pra essa pessoa tá aqui com você hoje na live, vocês poderem trocar figurinha depois Exatamente, além de encontrar um propósito E aí é interessante, né? Porque puxando aí da tua fala Quando a gente fala de encontrar um propósito, às vezes parece uma coisa grandiosa demais, né? Então parece que você tem que achar ali o potinho de ouro no final do arco-íris E é esse potinho de ouro que vai fazer você chegar no resultado que você quer Mas a bem da verdade é que o propósito, ele é um caminho que precisa ser trilhado em paralelo Então muita gente acha assim, ah, eu na verdade não sei Então eu preciso encontrar o meu propósito para depois começar a fazer E aí, sabe o que acontece nesse caso? A gente só perde tempo Porque é muito difícil a gente encontrar o nosso propósito na teoria A gente só consegue encontrar o que a gente verdadeiramente gosta, o que pôs o coração Quando a gente vai lá e dá a cara tapa pra testar Então a gente precisa testar as coisas pra de fato ver se aquilo faz sentido ou se não faz sentido pra gente Então esse é um ponto inicial pra gente aí deixar como reflexão Nem era sobre isso que eu ia falar hoje Mas eu gostei, hein, Janaína? Gostei da tua provocação De repente eu incluo aí na semana que vem e ainda falta um tema Ainda não defini um tema de live E aí eu coloco essa coisa do propósito pra aprofundar um pouco melhor nesse tema Que é um tema que tá sendo tão falado e de alguma maneira gera uma pressão psicológica, né, em todo mundo Quem não encontrou ainda parece que vira um negócio assim Se você não encontrar seu propósito você vai ser infeliz E existem formas mais simples de você encontrar o seu propósito Vamos lá então aos três sinais E aí, gente, primeiro eu quero falar desse sinal mais clichê, né Todo mundo, não, eu não botei ele como sinal, tá? Então não tô falando ainda dos três sinais Mas é um sinal que todo mundo fala assim Ah, se você acorda na segunda-feira e você não tá feliz Você queria que o final de semana não acabasse Então você não tá feliz na sua carreira, gente Pra gente não começar desmistificando Mentira, tem segunda-feira que eu acordo que eu não quero trabalhar E eu amo estar aqui A diferença é que o fato de eu, às vezes, acordar numa segunda-feira Doida pra dormir, doida pra tirar férias Não diminui a minha vontade de estar aqui com vocês Eu consigo vir aqui, eu consigo sentar e ter prazer no que eu faço Mas isso não significa que eu fico todos os domingos amando Que vai chegar na segunda-feira, gente A gente fica cansado Eu adoro tirar férias, eu adoro viajar Eu adoro pegar e não ter que trabalhar alguns dias Eu gosto disso Eu amo estar aqui, mas eu também amo poder descansar Então, não fique com essa sensação Eu quero desmistificar isso Pelo amor de Deus Me digam se ficou claro pra vocês Não acreditem nessas pessoas que ficam falando pra vocês Que você não gosta do que você faz Se você acorda segunda-feira não querendo acordar Acorda segunda-feira não querendo trabalhar Porque se você acorda segunda-feira não querendo trabalhar Você é um ser humano Então você aproveitou muito o final de semana Foi dormir tarde, mudou a rotina E aí dificilmente quando a gente muda a rotina A gente tem uma tendência natural a acordar mais cansado Mas isso não tem nada a ver com o fato de você não gostar do seu trabalho Então aqui a gente vai falar sobre três sinais reais Que efetivamente quando eles estão Aí é que o bicho pega Então na hora que a gente Tá ali nessa situação E acontece Aí a gente precisa realmente repensar Pois é, né Rê? Né Rê? Quem nunca? Quem nunca? Eu, por exemplo, adoro Gente, eu tenho dois momentos de férias Não sei se vocês são assim Quando eu tô pra sair de férias eu fico estressada Porque eu fico Caramba, eu tenho um monte de coisa pra fazer Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu não vou dar conta Eu tenho muita coisa pra entregar E tal, tal E quando eu volto Porque aí eu já saio do ritmo Aí como eu saio do ritmo Eu fico Eita Tô eu aqui mexendo nas coisas, gente Do YouTube, tá muito engraçado Detalhe, gente Se tem alguém falando no chat do YouTube Eu não consigo mais ver, tá? Então depois vocês me contem aí Se deu ruim Mas eu vou botar isso aqui, gente O meu editor vai me matar Ainda bem que eu tava falando aqui a botrinha que ele corta Tá, vamos lá Eu sempre fico nesses dois momentos Então quando eu volto de férias, gente Pra mim é uma loucura Porque aí eu já tô desacelerada E eu preciso aí de uns diazinhos Pra voltar a entrar no ritmo Só não pode ser assim toda segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Pois é, exatamente Exatamente E aí é que a gente começa a ter um problema Então vamos lá Primeiro sinal, gente Que você precisa repensar sua carreira Eu tô aqui com a minha cola, né? Vocês já sabem disso Então eu vou sempre olhar aqui pro lado E poder ter aqui minhas anotações Primeiro ponto Um pouco pra repensar sua carreira É quando você fica Durante o dia Então pensa assim Ao longo do seu dia Você fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo Várias situações diferentes Então assim Você Tá ali no seu trabalho E aí você tá pensando em um outro emprego Tá? Então você tá ali trabalhando É você pensar Ah, como eu queria sair daqui Tô de saco cheio Não quero mais continuar aqui Acho tudo muito porre Já enchi o saco Tô doida pra mudar de empresa Ou não aguento lá meu chefe Quero sair daqui de qualquer jeito Aí Você com esse pensamento Chega a noite Abre um LinkedIn Abre o vagas.com Abre sei lá o que que você quer abrir Pra poder mandar vaga Mandar currículo Aí quando você abre lá Que você acha uma vaga legal Aí você fala Nossa, vou me candidatar Aí você começa Poxa, mas será que vai dar certo? E se eu entrar? E a gente tá na crise? Será que vão me mandar embora? Eu aqui, ó Tô mais vulnerável Se eu mudar de emprego agora Porque aqui eu já tô há mais tempo Então pra empresa Me mandar embora é mais difícil As pessoas já me conhecem Lá eu vou entrar em período de experiência Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? E aí, gente Você fica num mix o tempo inteiro disso Aí você Tá trabalhando Tá pensando talvez em empreender Tô falando D que é um exemplo de mudança de emprego Mas às vezes você tá Trabalhando pensando no empreendedorismo Ai, nossa, queria muito abrir um negócio Não sei o que E tal, tal, tal Aí você decide Que você vai abrir o seu negócio Aí você começa a trabalhar em prol disso E aí, à medida que você tá trabalhando em prol disso Você começa a pensar no emprego Ah, mas e se eu me candidatar? E se eu mudar? Ou se eu continuar aqui E aí fizer aqui um bom trabalho? Será que vão me promover? Esse é o primeiro sinal de alerta Pra você refletir? Eu falo Da onde eu tiro as minhas inspirações Aí as minhas inspirações estão aqui Aí depois É isso É isso Então assim Esse é um sinal Pra você começar a repensar a sua carreira Porque Vamos lá Quem tá feliz fazendo o que tá fazendo Tem uma linha só de raciocínio Então, por exemplo Se você tá feliz onde você tá Você não pensa em procurar um emprego Você pensa como crescer dentro da empresa Se você tá Quer mudar de emprego Você já definiu Você não quer continuar trabalhando onde você tá Você foca o tempo inteiro Em o que você vai fazer Em se candidatar Fazer relacionamento Tudo mais Pra sair do seu emprego Se você quer empreender Você tá o tempo inteiro Carvalizando as energias Pra aquilo que você quer Então o primeiro sinal Que você precisa repensar É se pra você hoje Essas informações ainda ficam muito voláteis E aí é que tem um adendo Tá Então existem duas situações Onde você precisa repensar a carreira Quando você tá Um olho no gato Outro no peixe Né Como a gente já fala Em ditados populares Ou seja Uma hora você tá pensando em empreender Outro hora você tá pensando em procurar emprego Uma hora você tá pensando em crescer na empresa que você tá Outro hora você tá pensando em mudar de emprego Esse é um ponto Pra você refletir E para realmente Pra se provocar Por que que O tempo inteiro O meu raciocínio Tá sendo Pra coisas dúbias Por que que eu não consigo Olhar pra um foco só E seguir E aí Por que que é importante Olhar sobre essa ótica Por que que tem Dois cenários Que podem estar acontecendo Você pode ter um cenário Um Que é o cenário De Você não tá feliz Mas você tem medo Do outro lado Então assim Eu Não quero continuar aqui Mas eu tenho muito medo Com o que pode acontecer Gente O ser humano Tá A gente tem aqui um pedacinho No nosso cérebro Que Vem Com esse tipo De mindset Então a gente já A gente já vem Com isso Pré-programado Na nossa mente Tudo que tira muito Que faz a gente Viver experiências Que a gente nunca viveu Vai fazer a gente Sentir medo Isso é Normal Então eu quero aqui Só pra você entender Que quando eu tô falando De repensar É porque todas as situações De alguma maneira Te deixam ali Na dúvida mesmo Então não tem uma questão Ligada só a medo Então tem uma questão Ligada a dúvida Eu não tô feliz aqui Mas eu também não sei Onde eu tô do outro lado Então pensem o seguinte Gente Nosso cérebro Ele concentra energia Em determinada coisa Se você ficar o tempo inteiro Concentrando as suas energias Em pensar em duas coisas Ao mesmo tempo O seu cérebro Não consegue saber Aonde ele tem que tomar decisão É assim Que o nosso cérebro funciona É assim que você precisa entender Que o seu cérebro Tá funcionando agora Talvez você esteja me ouvindo E falando assim Caramba Ferrou Porque eu o tempo inteiro Fico pensando nisso Então se o tempo inteiro Você ficar pensando nisso Dedica um tempo Pra tomar essa decisão Enquanto você Não tentar se aprofundar Nesse raciocínio Para tomar uma decisão A única coisa Que eu posso te dizer Que vai acontecer Com o seu cérebro É você estressar o seu cérebro Levar o seu cérebro A um nível De exaustão muito alto E consequentemente Não tomar decisão nenhuma Porque o cérebro Ele não Nasce Pra trabalhar Com esses tipos De dualidade Ou ele foca em uma coisa Ou ele vai focar em outra Isso significa Que eu não posso Ter carreiras múltiplas Por exemplo Pode Mas o seu cérebro Não consegue pensar Em duas coisas Ao mesmo tempo A gente fala muito Das multipotencialidades Mas as multipotencialidades Não significa Você ser Multitarefa Então o seu cérebro Precisa realizar Uma ação Por vez Então se você Tá hoje No seu emprego O tempo inteiro Pensando em outra coisa Tô aqui Mas queria procurar um emprego Tô aqui Mas queria empreender Tô aqui Mas queria fazer outra coisa Da minha vida Tô aqui Mas se o tempo inteiro Seu cérebro Tá trabalhando Tá o dia ali Do expediente Pensando o que ele gostaria Efetivamente De fazer Fora daquele ambiente Então isso significa Que você precisa Repensar A sua carreira Seja repensar A empresa que você tá Seja repensar O cargo que você está Seja as atribuições Que você tá fazendo E tentar identificar ali O que tá incomodando E esse é um trabalho Gente Que eu posso passar aqui Milhares de ferramentas Pra vocês Mas é um trabalho Individual Pensar Refletir Chegar Começar A ver assim O que que tá me incomodando Aqui Quando eu tô aqui No meu trabalho Mas tô pensando em outra coisa O que que tá me incomodando mais É a empresa É o salário É o meu gestor É o cargo Que eu tô É a falta de possibilidade De crescimento Então todos os momentos Por exemplo Eu vivi isso em algumas empresas Né Mas tiveram duas específicas Que aconteceu isso Aliás Vou trazer Vou trazer um cenário Pra as quatro Pra poder Exemplificar pra vocês Mais fácil Esse primeiro item Primeira empresa que eu trabalhei Eu amava Trabalhar lá Enfim Quem tiver lá na semana Destrava sua carreira Vai ouvir Eu vou contar toda a história Com muito mais detalhes Aqui a gente não tem tempo Mas o fato é que Eu era muito feliz Mas eu achei Mas eu cheguei à conclusão O seguinte Olha eu quero fazer mestrado Eu quero empreender Eu quero montar Uma trajetória profissional Que financeiramente Falando A empresa que eu tô hoje Não consegue Manter isso E não era uma questão De não conseguir me promover A empresa tinha Um teto financeiro Que era Inadequado Para as coisas Que eu queria conquistar Na minha carreira Então por mais Que eu amasse Trabalhar onde eu trabalhava Eu entendi Que se eu continuasse Lá Eu ia ter outras áreas Da minha vida Que não seriam preenchidas Então isso é importante Você refletir Tá Porque as vezes Você tá feliz Aonde você tá Mas financeiramente Você não vai ser preenchido E todo o resto Da sua vida Não vai ser preenchido Também Se você tiver disposto A abrir mão De todas as outras áreas Da sua vida Em prol de continuar Nessa empresa Ok Siga em frente Agora se não Se a resposta é não Não Financeiramente Isso vai me incomodar muito Lá no futuro Eu vou ficar muito infeliz Então você precisa Tomar uma decisão De saída Tá É Então Renata Olha só Escuta E continua escutando Aí ó Continua absorvendo É bom que vai De tanto você ouvir Uma hora Fica mais claro Pra você Entendeu Vai te ajudando Também Então esse aqui é um ponto Então quando eu cheguei A conclusão Desse primeiro emprego Eu falei Bom Vou ter que sair Adoro trabalhar aqui Não dá Porque as outras áreas Da minha vida Não vão ficar preenchidas Eu não vou ser feliz Então em algum momento Vai me incomodar muito Trabalhar aqui Tá E aí eu fui pro meu Segundo emprego Lá no meu segundo emprego Eu fiquei Eu entrei A empresa tava super bem Depois vocês olham lá Se for o caso No LinkedIn É uma empresa que entrou Na recuperação judicial A gente mandou muita gente embora E aí Quando começou Essa recuperação judicial Eu pensei Bom Eu ganhava muito bem ali Eu tinha Uma PL enorme Nunca ganhei tanto MPL na minha vida Mas o que que eu percebi Que a empresa Em algum momento Poderia me mandar embora Então o que que eu coloquei Na balança Adianta eu vir pra cá Todo dia Fazer o meu trabalho Se eu sei que eu não Vou ser promovida Porque a empresa Tá em recuperação judicial Não sei se o meu emprego Vai se manter Porque a empresa Tá em recuperação judicial Então o que que é melhor Esperar pra ser Mandada embora Apesar de gostar Apesar de gostar De trabalhar aqui Ou procurar Já a minha saída Abrir mão Por exemplo De uma PL No tamanho Que eu tenho hoje Em prol de conseguir Um emprego Que vai dar Um pouco mais De estabilidade Que não é uma empresa Que tá entrando Em recuperação judicial Por exemplo E aí Essa foi a decisão Que eu tomei Então eu preferi Procurar um emprego E pedir demissão Antes que me mandasse embora Terceiro emprego Eu cheguei Um momento Eu cheguei lá Fiquei lá um tempo E tudo mais E aí uma coisa Que eu fui percebendo Ao longo do tempo Foi gente Eu tava no topo Já da minha cadeia Lá dentro Então meu próximo patamar Era o que? Virar gerente da área Só que o gerente da área Era um gerente De muitas coisas Eu não queria Porque como eu queria empreender E eu queria trabalhar Justamente com o que eu faço Com vocês Que é essa parte De desenvolvimento humano Pra mim não fazia muito sentido Trabalhar com Por exemplo Legislação trabalhista Porque era uma área Dessa empresa Que o RH tinha que cuidar Eu como gerente Teria que cuidar Remuneração Eu sei o básico De remuneração Mas eu não queria Me aprofundar em remuneração Então começou A não fazer sentido Pra mim Eu falei Bom Se eu continuar aqui O meu próximo cargo É subir pra esse nível gerencial E trabalhar com coisas Que eu não quero trabalhar Faz sentido Pra minha carreira Não faz Financeiramente A empresa é boa Sim Em termos de carreira Aprendo Bastante Aprendo Mas será que eu ainda Vou continuar aprendendo Tanto ainda mais Tem tão mais coisa Aqui dentro Pra eu aprender Gente Em qualquer empresa Que você ficar Você sempre vai ter Novas oportunidades De aprendizado A questão é que Será que o aprendizado Que você está tendo Hoje na sua carreira E na tua empresa Faz sentido Tem conexão Com o que você quer Fazer lá no futuro Porque se não tiver Acabou E foi a conclusão Que eu cheguei Nessa empresa E na última empresa Eu já estava No nível gerencial Também meu próximo nível Já era diretoria Também era uma diretoria Que era pra cuidar De várias áreas Que não faziam sentido Pra mim Mas muito mais do que isso Eu sempre entrei Nas empresas Querendo empreender Então eu nunca entrei Numa empresa Com essa mentalidade De virar diretora Nunca foi uma vontade Minha virar diretora De nenhuma empresa Porque como eu queria Empreender Eu sempre botei na cabeça Que eu iria ser diretora Da minha própria empresa Não da empresa dos outros Diante desse cenário Então O que eu cheguei De conclusão Que não faria Muito sentido Pra mim Se eu continuasse Muito tempo Trabalhando naquela empresa E tinha outras Insatisfações juntas E tudo mais E foi daí Que eu empreendi Então gente A gente precisa ter Uma racionalidade Nesse primeiro sinal Se você está trabalhando Está começando A se questionar muito Se faz sentido Se você quer estar ali mesmo Ser isso mesmo Que você quer Pra sua carreira Isso é um sinal De que você precisa Fazer uma mudança Porque se você Não precisasse Da mudança Você não estava Se questionando E aí a mudança É uma mudança Pra uma outra empresa É uma mudança De cargo Uma mudança Diária É uma mudança Pra fazer uma coisa Completamente diferente É uma mudança É uma mudança Pra empreender E aí você precisa Refletir Mas o fato é Que quando a gente Está satisfeito Eu vou te falar Que na primeira empresa Foram quatro anos Trabalhando lá Nos primeiros Três anos Talvez até Três anos e meio É Talvez três anos e meio Eu nem cogitava Assim Eu estava aprendendo Muito Fazia muito sentido Trabalhar lá Mesmo com salário Eu recebia Aumentos constantes Fazia muito sentido Pra mim Só que Depois O tempo foi parando Mas durante Esses três anos e meio Eu nunca Fiquei me questionando Nunca fiquei repensando A minha carreira Nunca fui pra lá Trabalhar Pensando em mandar Currículo Pra outro lugar As empresas Me abordavam E eu nem ia Pro processo seletivo Às vezes Eu ia pelo networking Mas não Pra ser entrevistada De fato Entende? Porque quando Está tudo bem Você não pensa Então se você Está pensando Provavelmente Não está tudo bem Segundo sinal Gente Ficou claro Esse Esse Eu deixei Eu deixei ele aqui Longo Ele vai tomar Muito mais tempo Da live Do que os outros Porque ele É muito importante Porque é o que eu mais vejo Pessoas chegando E aí estão ali Se questionando A beça Mas aí Quando se confrontam Com esses questionamentos Que são questionamentos Duros São questionamentos Difíceis É difícil A gente encarar A realidade De que a gente Não está Feliz Onde a gente Está É difícil Encarar a realidade De que a gente Precisa se lançar Em algo novo É difícil A gente Quebrar A resistência E o medo Que o nosso Cérebro Cria na gente Porque o cérebro É pré-programado Para gerar Esse tipo De medo E aí O que acontece Você fica O tempo inteiro Pensando nisso Mas você acha Que é melhor Voltar para a sua Caixinha Da zona de conforto É que é mais fácil Voltar Então se você Está pensando Nisso agora Esse é o momento De O tempo inteiro Se questionar Por que isso Está vindo Na minha cabeça O que de fato Tem me incomodado Não para você Pegar e responder Ah não Então está bom Então está tudo certo Não vou me incomodar Com nada Não é para você Descobrir aonde Está o cerne Da história Para consequentemente Você conseguir Se desenvolver E montar Uma boa estratégia E aí já falando De estratégia Aí lá no Destrava sua carreira Que a gente vai falar Sobre essas estratégias Aqui é mais Para você conseguir Repensar Sabe o que você Vai fazer lá No Destrava sua carreira O que você vai pensar Lá no Destrava sua carreira Como é que você vai Usufruir melhor Dessas aulas gratuitas Que vão acontecer Lá na semana Do dia 14 de junho Segundo ponto E esse é um ponto Que aconteceu comigo Especialmente Em uma empresa É Seu nível Seu nível De irritabilidade Está mais alto Do que o normal Então o que acontece Quando você precisa Repensar sua carreira É num momento Onde De alguma maneira Pequenas coisas Que sempre aconteceram Começam a te irritar Começam a te deixar Mais irritado Do que o normal Por exemplo Você pegar Uma coisa que aconteceu Comigo nessa época Eu ficava muito irritada Recebendo ligação De pessoas Então assim Queria me tirar do sério Era começar a receber Ligação o tempo inteiro O telefone tocava Eu ficava irritada E aí eu comecei a perceber Que o meu nível De irritabilidade Estava muito maior Do que normalmente Ficava Eu não era Essa pessoa Que ficava irritada O tempo inteiro Com as coisas Mas Naquele momento Aquilo ali Estava me irritando Então por exemplo Coisas que podem irritar Você participar De um monte De reunião E você começa A ficar irritado Com a quantidade De reunião Que te colocam Ou Teu chefe te liga Você já fica irritado Tocou o telefone Você nem sabe O que é Você já está irritado Alguém da tua equipe Te mandou mensagem Aí você pegou Já está irritado Com a mensagem Você nem leu a mensagem Você não sabe Nem o que é Mas você já está irritado Então gente São coisas que fogem Não assim Aconteceu um estresse Na empresa Está todo mundo estressado E eu fiquei irritada Não Isso daí pode acontecer Isso é normal O que não é normal É você não sabe Nem do que se trata Mas só de ser Uma relação Com o seu trabalho Isso já te tira do sério Você já fica descompensado Já fica irritado Já fica querendo Matar um Só de pensar nisso Então se você está Passando por isso Nesse momento É uma hora também De refletir Talvez você esteja Me ouvindo falando isso E aí pensa assim Ah Lilian Mas aí não tem nada a ver Porque é com a pandemia Está todo mundo trabalhando muito Nível de estresse De ansiedade Tá total Mimimi Porque agora a gente decide Botar meio que a culpa Agora tudo preocupado Da pandemia E isso não é real Então coloca isso Dentro da sua cabeça Isso não é real Se você está irritado Fora do normal Você nem sabe O que a pessoa te mandou De mensagem Você já está irritado Porque ele te mandou De mensagem Algo está acontecendo Você precisa repensar A sua carreira Por que está te deixando Tão irritado É o volume É o trabalho É a empresa É o gestor O que está te deixando Nesse nível Nesse nível de irritação Mudar de área Conversar com o seu gestor Eu não estou Tão satisfeito Tão feliz Assim Com a minha carreira E por último Último ponto Para a gente fechar Minha pergunta Para você E aí Esse sinal Ele vai começar Com uma pergunta Vocês viram até que Eu bebi uma água Para me concentrar Minha pergunta Para você É a seguinte Se você Não precisasse De dinheiro Ou seja Eu fosse milionária Tivesse muito dinheiro Na família Não precisasse Eu tivesse acumulado Muito dinheiro Tivesse uma herança Enfim Pensa aí Numa situação Onde você Não precisasse De dinheiro O que você Estaria fazendo Agora de carreira E eu não quero Que a resposta Que você Esteja me dando Aí mentalmente Seja nada Não pode ter A resposta Nada Não existe Então você Tem que fazer Alguma coisa Na sua carreira E a minha pergunta Para você é Se você não Precisasse Monetizar A sua carreira O que você Estaria fazendo Nesse momento De carreira Se a resposta Foi A mesma coisa Que você Está fazendo Hoje Parabéns Então maravilha Você está Bem na vida Agora Se a sua Resposta Foi Aline Se eu não Precisasse De dinheiro Eu faria Outra coisa Completamente Diferente Eu ia dar A aula Eu ia dar Mentoria Para sei lá Quem Eu abriria O meu próprio Negócio Eu testaria Fazer Sei lá Tua coisa Enfim Se a sua Resposta Foi qualquer Resposta Diferente Do Eu faria Exatamente O que eu estou Fazendo Hoje Então você Precisa Refletir Repensar A sua carreira Porque a única Forma de você Ser bem sucedido Ganhar Bem Chegar Num bom Cargo Ter uma Boa posição Ou ser um Empresário Bem sucedido No futuro É você Fazendo O que você Ama E fazendo O que você Ama É fazendo O que você Ama Independente De remuneração Então você estaria Fazendo um bom Trabalho Você continuaria Fazendo o trabalho Que você faz Hoje Ainda que você Não precisasse Receber Por isso Então esse é um Ponto muito Importante De reflexão Talvez esse seja Um pouco Mais Clichê Digamos assim Mas ele é Muito importante Para sua Reflexão Eu posso Dizer Para vocês Que quando Eu comecei Aqui no Empreendedorismo Em 2016 Eu lembro De uma aula Eu fui dar Uma aula Numa universidade Me convidaram Para dar aula Na pós-graduação Eu sou professora De pós até hoje Em várias instituições Mas foi na minha primeira E eu lembro Que depois de um mês Dando aula Eu voltando Um dia Para casa Eu pensei assim Gente Eu ganho Para isso Eu faria isso De graça E eu ganho Para fazer Isso que eu faço Isso me dá Um prazer enorme Você entende? Eu estou fazendo Essa live aqui De graça Mas eu tenho Um prazer enorme Em estar aqui Eu gostaria De fazer isso Todas as semanas Sim Eu não consigo Porque eu tenho Uma agenda Que não me permite Mas se eu tivesse Uma agenda livre Quando eu tiver Uma equipe maior Que conseguir Me dar suporte Em outras coisas Talvez eu falhe Eu esteja aqui Todos os dias Porque me dá Prazer estar aqui Então eu faria Isso de graça E ao mesmo tempo Eu tenho As minhas mentorias Toda parte paga Da empresa Mas eu faço Isso aqui de graça Porque eu amo Estar aqui Com vocês Se você hoje Faz o que você faz Na sua empresa Mas só porque Você é monetizado Por isso E se você Pudesse acordar amanhã Com 10 milhões Na sua conta Você simplesmente Fecharia tudo Mandaria todo mundo Lá Pra onde eles quiserem ir E faria outra coisa Completamente diferente Então A minha provocação Pra você Pense então O que seria Essa coisa diferente Que você gostaria De fazer E comece a montar Um plano Pra você De fato Fazer isso Que você quer fazer Porque lá no fundo É isso Que você quer E aí Antes Que a gente Acabe essa live Você fica assim Ai Mas é muito fácil A minha falar Até parece Que eu ganharia dinheiro Gente Se você tiver Uma boa estratégia Um bom planejamento De execução Então uma boa estratégia Pra fazer Um bom planejamento Pra executar E boas ferramentas Na sua mão Você consegue Ganhar muito dinheiro Com absolutamente Qualquer coisa Você consegue Ser muito bem remunerado E chegar A uma condição financeira Muito boa Com absolutamente Qualquer coisa Então não é Ah, mas eu faria Tal coisa Então agora Eu vou largar Tudo sem me planejar Sem montar Uma estratégia Sem ter ferramental Sem ter porra nenhuma E vou me lançar no mundo Aí isso é suicídio Então isso se chama Precipício Você tá indo lá Pra beira do precipício E você vai ouvir Minha live Agora você vai se tacar No final Agora se você monta Uma boa estratégia Um bom planejamento Um bom ferramental Você consegue Sim Todas as Qualquer carreiras Gente Eu posso falar pra vocês Porque eu conheço Coisas esdúxulas Que ganham muito bem Coisas que qualquer Pessoa falaria Gente É impossível Ganhar dinheiro assim E a pessoa é Milionária Ganhando Fazendo Isso Então Reflita Sobre isso É muito sacrificante Trabalhar com o que a gente Não gosta É muito sacrificante Trabalhar onde você Não quer trabalhar Com o que você Não quer fazer Com o chefe Que você não quer Conviver Só em prol De um salário Só em prol De uma remuneração Isso significa Que você está Aceitando Ser vendido Você nesse momento Se você está Aceitando Todas essas três Condições Que eu falei Ou seja Está aceitando Trabalhar onde você está Apesar de estar Pensando em outra coisa Aceita Ficar irritado O dia inteiro Mas continuar Onde você está Fazendo o que você faz E ao pensar Que você faria Outra coisa Você continua Fazendo Na verdade Você se colocou Um preço E esse preço É o seu salário Você está se vendendo Todos os meses Para a empresa Você está praticamente Se prostituindo Para dentro da empresa E a prostituição Que você está recebendo Ou que você recebe Todos os meses O que eu quero Te propor aqui E quando eu falar Que o meu propósito É de foder A sua relação Com a sua carreira É justamente Tirar essas amarras Que alguém colocou Em você Em algum momento Em você achar Que você tinha Que seguir Um padrão Da sociedade Em trabalhar Numa empresa Se aposentar Crescer Fazer o que você Não gosta Porque a vida É isso aí mesmo A gente só é feliz Fora do trabalho Aí você trabalha A vida inteira Esperando o dia Que se aposentar Se aposenta E se sente entediado E quer trabalhar Então a gente Está sempre insatisfeito Porque a gente Sempre está seguindo Um padrãozinho Que a sociedade Em algum momento Falou para você Que esse era o padrão Que ia dar certo Seja infeliz Não faça o que você quer Fazer o que você quer Não vai te levar a lugar nenhum Você não vai ganhar dinheiro Você não isso Parem de acreditar nisso Com uma boa estratégia Um bom planejamento Dá para ganhar dinheiro Com absolutamente qualquer coisa Então se você não quer Não quer mais se prostituir Com o seu salário Reflita muito Sobre o que eu falei hoje Sobre esses três pontos E ao pensar Nesses três pontos Comece a montar Aí na sua cabeça O que você Verdadeiramente Gostaria de fazer Descobrinha de fazer Não vai ganhar dinheiro Obrigado.